Música Eu quis saber da minha estrela, que é onde eu estaria, meu sonho é encantado Cada madrinha vara de conta, uma espinha ao coração, sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar, eu quero mais brincar, melhor é ser criança Bunidunidunité, oh oh oh, salamemingué, oh oh oh, sorvete colore Sonho é encantado, onde está você? Bunidunidunité, oh oh oh, salamemingué, oh oh oh, sorvete colore O sonho encantado, onde está você? A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pra um mundo de elogia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunité, salame mingué Sobrete coloré, sonho encantado, onde está você? Unidunidunité, salame mingué Sobrete coloré, sonho encantado, onde está você? Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada, madrinha, vara de condom Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E como o filho do amor chegar Eu quero mais brincar Melhor essa criança